O que é isso? 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 E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Gabico tem rapariga, fumaça e carro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, machiga abelha com mel Manda foto pra esperado com treino motel E sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 sextou Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez No tecladinho do Zaza É apertura atualizando pra vocês, hein? Chama! Sextou, papai! Bora de uma uma, bora! Chama, menino É pra apaixonar os corações Meu nome dele é Józima da Cordeira, eu tô chão no colo E seme, chô, pai Paredão Cicão Lange está comigo Eu digo assim, ó E não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar E te ama Te juro, meu amor, eu já queria te amar Tô medo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar E mais eu Já dei que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor E por quê? Você não larga tudo e corre pra mim Eu juro que essa vez que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Me diga, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Chama de salve O nome dele é Vini Tecas Gravando aqui Escorou E não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar E te amar Que juro, meu amor, eu já queria te amar Prometo pra você que nunca vou te ganhar É só mandar de rir, eu sei que já vai passar E mais eu Já dei que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim Prometo já saber que vamos ser felizes E nem mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eita, porra, sou menino É bom demais, pai Se é ouvir, ouvir Se é bichão E só lhe dá pra esse voltão, porra Estende o som aqui, padrão Estorou bom Eita, porra, sou menino